Não manda em mim. Não manda em mim, por cãs. Você não tem beleza, né? Você não tá falando disso. Pratio, Pratio, só que lá em cima! Kátio, é pra começar, pra começar, pra começar... Você tudo começou, cara? Você é pra começar, vem com ela! Excelente! Mais que coisa? Retino! Aqui nós temos uma lição que eu vou passar. Você não tem nada que passar. Mas essa bagunça não é possível recomeçar essa, mas silêncio, caralho. Silêncio! Mas que coisa? Como tão bagunceiros? Conte a você ficar aqui. Continuando, vamos lá, para quem é o momento aí. Para de gritar, cara! Não é para isso! Silêncio! Que coisa? Todo mundo pega o caderninho agora que vai ter ditado! Pega! Anda! Caderninho com lá! Anda! Vai logo! Anda! Vai lá! Ditado! Silêncio! Um dia, a tartaruga começou a contar vantagem dizendo... Desculpa, com licença. Para eu entender a história, preciso saber para quem ela está contando vantagem. Para quem? Faça o favor. Está contando para qualquer um. É igual você, fica contando vantagem por aí para qualquer um! Não precisa começar uma discussão com o meu irmão. Eu não consigo! Você pode responder a minha pêpoa. Eu não consigo! Ela vai contar vantagem também! Ela vai contar vantagem também, amas! Por favor! Eu não consigo perguntar! Eu não consigo perguntar! Eu não consigo perguntar! Eu não consigo perguntar! Silêncio! 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 A Falta de Educação! Olha, olha só, o que é isso? Mas, que falta de educação! Professora, desestatua! Iris! Pode jogar no lixo, por favor. Obrigada! Não deixaram a professora terminar de falar? O que é isso? O que eu faria numa situação dessas? Bom, eu faria assim. Desestatua. Vocês não entenderam o que a professora estava falando, não é mesmo? Ah, não, não. Também vocês não esperaram a professora terminar de ler, não é? Não esperaram. Eu faria assim, se fosse eu, eu faria assim. Eu esperava a professora terminar de ler, de explicar, dar todas as explicações. Depois eu levantaria a minha mãozinha, se eu tivesse alguma dúvida, e então perguntaria. Entenderam? Isso. Temos que esperar a pessoa falar e escutar. Depois a gente pode falar. Não falei, não falei, não falei. Cidadania é coisa do dia a dia, como diria a sábia Dona Maria. Oh, que beleza, não é? Bom, retomando, alguém tem alguma dúvida? Não, sim. Pois não. O que é que a gente faz agora, professora? Agora? Agora vocês vão recolher a bagunça que vocês fizeram. Ah, tchau. Falei que não devia ter feito bagunça. Vai lá, vai lá, recolhe tudo. Tchau, tchau, tchau.